O final de semana foi marcado por algumas ocorrências de violência entre familiares. Uma delas, um senhor de 50 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros com ferimentos pela face. Ocorre que esse senhor acabou entrando em vias de fato com o próprio genro. De acordo com informações, o senhor estava discutindo com a sua própria esposa. O genro, ao perceber essa situação, acabou entrando em conflito com o sogro. Ele ficou ferido na região do rosto e precisou ser socorrido até uma unidade hospitalar aqui do município. O corpo de bombeiros, através do soldado Ebson, deu detalhes desse socorro. Nesse final de semana, a data comemorativa do Dia dos Pais, A guarnição se deparou com uma ocorrência, a qual o senhor de aparentemente 50 anos de idade tinha sido agredido e também teria agredido, possivelmente, a sua esposa. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a vítima desacordada. A mesma apresentava cortes contusos na região da face. E, possivelmente, um trauma timocraniano leve. A guarnição conduziu a vítima até o hospital, onde o mesmo recebeu os tratamentos médicos.